Boa tarde a todos. Esse painel que a gente vai começar agora, a gente trata esse assunto com carinho particular, porque desde o início, o Banain, o Pedro e o Paulo Romano, eles compartilham conosco esse desafio dos novos indicadores, como um instrumento de referenciamento e comunicação com a sociedade. Eu aprendi com o Pedro Abel e com o Banain que, quando terminou a guerra, a Segunda Grande Guerra, os produtores norte-americanos precisavam de um indicador que mostrasse a importância do setor para a sociedade. Na verdade, quando a Europa parou de produzir alimentos, a agricultura americana ocupou esse espaço e, só que na disputa política local, não estava quantificado, valorado. Eles chamaram um norte-americano de origem russa para desenvolver uma matriz, um produto que revelasse essa contribuição da agricultura. Nós temos essa ferramenta, mas, infelizmente, o IBGE não só tem apenas nove produtos, parece, nesse indicador, como não publica desde 2015. Se eu não estiver errado, só temos dois pesquisadores do IBGE tratando diretamente com a agricultura e uma de 40 com a indústria. Bom, vocês podem me corrigir se essas observações não forem corretas. O Pedro Abel chegou aqui e eu passo para ele a palavra para iniciarmos o nosso debate. Boa tarde. Eu peço desculpa, mas houve um problema entre o teclado e o computador aqui, tá? Vou pelo meu atraso. Bom, a gente, o tema agora recebeu o professor Boi Naim e o doutor Paulo Romano e discutir a importância de certificação e rastreadibilidade. Nós vimos ontem, durante as palestras de ontem e hoje, a Amazônia apresentou vários produtos lá, o açaí, o pirarucu, como o bacalhau da Amazônia, com tecnologia disponível para a produção, o mercado e etc., etc. Mas isso, existe algo nesse conjunto que é preciso se desenvolver, senão não vai esses processos de desenvolvimento, como o professor Paulo Haddad relatou há pouco, e o Escofaro também, nós não vamos chegar a lugar nenhum com isso. É uma questão da inovação, é como consolidar a inovação. E aí eu pediria uma certa paciência, eu gostaria até de fazer uma regressão. Esses avanços da humanidade, esses avanços que a gente pode ser considerado como inovação, muitas vezes se confunde inovação com tecnologia e etc. O primeiro grande avanço da humanidade, sem dúvidas, foi a cognição, a relação entre os homens. Isso ocorreu há sei lá quantos milhões de anos atrás. Um outro grande marco, um grande avanço da humanidade foi a agricultura, há 12 milhões de anos atrás. Isso possibilitou os assentamentos, o homem viver em comunidades e ensejou as cidades. E as cidades, e era questão aí de 4, 5, dependendo do conceito, é questão de 10 mil anos atrás, mas as cidades, como a gente entende, são a questão de 5 mil anos atrás. E dentro da cidade nasce a política. E a política é um componente extremamente importante da inovação. E, obviamente, eu não me refiro aqui à política partidária. E a política, a vida social, a polis, ela depende... Uma coisa é fundamental, é a confiança. As relações sociais são pautadas pela confiança. E isso começa a complicar a vida em sociedade, começa a complicar as relações. E leva à organização de métodos, enfim, de métodos que possam identificar parâmetros e que gerem confiança. E nasce e vem daí a ciência. Obviamente que a ciência não está... Eu não estou aqui relacionando a ciência exclusivamente à questão de confiança. Mas a ciência é extremamente importante para essa geração da confiança. E a ciência nasceu há menos de mil anos, há, sei lá, 600 anos, 800 anos. A ciência é entendida como um método, né? Então, nós temos hoje... A ciência é um dos pilares, uma das bases da geração de confiança. E a confiança é um dos pilares da vida em sociedade. E quando a gente trata de produtos lá da Amazônia, a gente não está falando só da confiança do açaí, sobre a nutrição do açaí ou sobre a origem da farinha de Cruzeiro do Sul, né? Aí nós passamos a tratar de reputação. Reputação é muito mais que confiança. Reputação é avaliação social. É como um grupo social, como uma sociedade avalia algo, né? E aí ela não avalia exclusivamente pela questão nutricional, pela questão da produção, pela questão social. Reputação engloba tudo. Hoje o Brasil consolidou sua reputação como o celeiro da humanidade, como a fonte estratégica de alimentos para a humanidade. Isso nasceu, na verdade, nasceu lá na década de 60, veio evoluindo, e na década de 70, mais ou menos na década de 70, e o professor Paulinelli foi o grande ator disso, o grande articulador disso, dessa política, consolida o Brasil hoje como um fornecedor de alimentos para a humanidade, uma fonte estratégica de alimentos para a humanidade. Essa é a reputação do Brasil, né? Mas não é suficiente, né? É preciso avançar nisso. E aí quando a gente pensa nessa evolução, depois que nasce a ciência, nós temos vários avanços, várias inovações, a máquina a vapor, a eletricidade, a química, as telecomunicações, agora a internet, etc. Isso fundamentalmente incrementou, aumentou a produtividade da mão de obra. Se for comparar a produtividade da mão de obra da Inglaterra feudal, da produção de trigo na Inglaterra feudal para a produção de trigo hoje, aumentou mais de mil vezes isso. Mas a produtividade da mão de obra, houve ciência, houve inovação, houve avanços, e ela passa a esbarrar agora na questão dos recursos naturais. Então, a próxima questão é a produtividade dos recursos naturais. Nós precisamos gerar valor, gerar renda, gerar bem-estar para a sociedade, respeitando os limites dos recursos naturais. Então, a reputação do Brasil, que aumentou como fonte estratégica de alimentos para a humanidade, pautada na produtividade da terra e da mão de obra, hoje, ela tem esse desafio, é a produtividade dos recursos naturais. Mas não fica só aí, não. É uma questão também do social. Se houver geração de valor, geração de valor em um determinado local, e isso não transbordar para o resto da sociedade, isso é um problema. O Brasil vai ser atacado por isso, qualquer reputação depende. E não é à toa que nasce hoje um conceito que o sistema financeiro adotou, e agora o sistema produtivo já está incorporando, que é o ISD, em inglês, Environment, Social and Governance. Esse é o norte, hoje, do sistema financeiro global. E isso, não há dúvidas, que isso vai se espalhar para o resto da economia, para o restante da sociedade. Então, eu só queria fazer essa introdução, e aí eu convido o professor Buenain, que com certeza ele vai falar muito melhor do que eu, porque ele foi o meu orientador, então, isso que eu falei, eu aprendi com ele. E os erros que eu falei, eu peço desculpa a ele também, porque foi porque eu não entendi bem quando ele estava falando. Então, professor Buenain... Esse evento tem muito mineiro, nesse evento, viu? Eu não vou nem comentar essa última parte do Pedro, como eu, como orientador, etc., etc., porque vocês sabem muito bem que orientado é como o filho, né? Saiu, está livre, responsável pelo que fala, então, inteiramente, por erros e acertos, e pronto, orientador não tem... Fica no passado. Olha, o tema, gente, é um tema que vem, de fato, como eu vinha falando o Fernando, é um tema que vem nos mobilizando há muito tempo. Eu acho que é uma continuidade, inclusive, do assunto que nós vínhamos tratando no painel inicial de hoje, do diálogo ciência-sociedade, a gente, de alguma maneira, falou disso, e o contexto é mais ou menos o mesmo. Como ser transparente? Como ter indicadores? Como poder, de fato, levar e conversar com a sociedade sobre os dados da ciência, os achados, as novidades, e, ao mesmo tempo, sobre os produtos. Então, nós temos isso. As soluções que, digamos, soluções entre aspas, mas que dão título a essa mesa, são, de fato, soluções que foram emergindo, tanto pelo amadurecimento da sociedade como o próprio mercado. Então, uma parte delas sai do mercado, do processo de concorrência entre os agentes que, nessa disputa por se diferenciar, por conquistar mercado, para conquistar lealdade, encontram mecanismos de certificação, por exemplo, até de antecipadamente, de precisar rastrear o seu processo produtivo para ter segurança daquilo que estava fazendo. Então, a rastreabilidade que a gente vem discutindo na agricultura é algo que a indústria já usa há muito tempo, rastreando os seus fornecedores a ponto de poder fazer recalls de um automóvel, de produtos até de valor agregado menor, dizer, olha, séries de produtos feitas entre março de 2015 e agosto de 2016 se apresentam, porque identificamos a possibilidade de um defeito na peça, às vezes você vai lá e é uma peça, mas isso gera um recall. Então, eles têm já isso para fins de controle do processo produtivo. Outra coisa é quando você passa da necessidade de controlar o processo produtivo para um diálogo com a sociedade. Aí a certificação, a rastreabilidade tem uma complexidade maior porque você precisa exatamente de convencer. Ela também é um instrumento de disputa de mercado e é um instrumento de comunicação que precisa ser resolvido. Eu acho que aqui nós não temos problemas, digamos assim, técnicos. Não é um problema, gente, de ter os indicadores. Nós temos os indicadores. O Fernando tem razão. O IBGE não faz a matriz de insumo-produto. Na verdade, a última que eu conheço, a gente tem trabalhado com ela, ainda é a matriz de 2011. Mas na maior parte dos países é assim mesmo. A matriz de insumo-produto é um instrumento de planejamento mais estrutural que muda aos poucos mesmo. Mas não estou querendo com isso questionar o Fernando porque ele tem razão. Mas nós temos, a despeito de algumas deficiências, condições de fazer os indicadores. porque o ministro Paulo Haddad ou outra pessoa de manhã aqui também comentou que o Brasil tem uma base de informações que é muito boa, a despeito dos problemas. É o país, provavelmente, entre os países em desenvolvimento, que tem a melhor base de informação sobre o meio rural, urbano, população, etc. E é uma pena que isso seja ameaçado por um certo obscurantismo que ameaça tomar conta do país. Mas, de qualquer maneira, nós temos condições de provê-lo. Nós sabemos a importância da agricultura. Não é por falta de indicadores, gente. Nós sabemos a importância da agricultura que, apesar de pesar 6%, 7% no PIB, quando a gente considera a cadeia como um todo, o complexo de um negócio, seja chamado de agronegócio, cadeias agroindustriais, com o nome que se quiser dar, nós sabemos que tem uma importância que pode variar segundo a metodologia adotada, mas ninguém de boa fé vai considerar que tem menos de 20%. Nós sabemos a importância que a agricultura, como fator gerador inicial, tem no interior inteiro do país. O que seriam das áreas de fronteira, das áreas que foram ocupadas nos últimos 25, 30 anos, que hoje abrigam milhões de brasileiros, em condições, inclusive, dignas, porque muitas dessas cidades têm indicadores sociais melhores do que a média do país. Isso é um trabalho que o Pedro Abel mesmo realizou ao longo dos últimos anos, mostrando como cidades de Mato Grosso e que foram ocupadas pela agricultura nos últimos 25 anos, as cidades têm indicadores melhores. Então, nós sabemos que não teríamos nem ocupado, não fosse agricultura, não estaríamos mantendo a população lá se essa mesma agricultura não tivesse ensejado um certo dinamismo em algumas áreas mais, outras áreas menos, indústria, setor serviço, um meio urbano que atende a essas necessidades. Então, nós sabemos desse peso. Então, aqui, eu acho que o problema não é apenas indicadores. Nós temos obrigação de criar indicadores para mostrar a importância da agricultura, mostrar a importância do agronegócio, mas o nosso problema não é de indicadores. O nosso problema é um problema de como nos comunicar com a sociedade. Então, vocês pegam o seguinte, os produtos da agricultura, a maior parte deles, passam por um grande processamento. Então, nós pegamos o produto no supermercado e vamos lá ver o rótulo do produto. Tem um monte de indicador ali. A gente não consegue decifrar aqueles indicadores. Aquele indicador, no máximo, para quem está preocupado com o peso, diz lá quantas calorias tem. A gente define, tem 50 calorias, está bom. Tem 100 calorias, está ruim. Não tem uma menor ideia sobre o que se trata. Mas, então, a gente pega essa rotulagem, ela serve um pouco apenas para ameaçar e não para informar. Então, quando eu coloco lá um produto, ah, isso aqui tem algo, me ameaça. Eu não tenho ideia do que é exatamente aquilo, mas não me informa exatamente. Não me ajuda a tomar a decisão entre um e outro. Está lá em letrinha pequenininha. Então, não me ajuda. O que acaba ajudando muito mais e o consumidor acaba se orientando muito mais, gente, ou é pelo preço, dependendo do orçamento disponível, pela comunicação que fazem as próprias empresas. E aí, a comunicação das empresas é marketing. Marketing, por mais sério que seja, a gente não pode se eludir. Eu não quero citar referências à empresa, mas a gente tem visto aí nos últimos 15 dias uma grande empresa, a qual, inclusive, eu admiro e para os meus alunos dou alguns exemplos de iniciativas dessa empresa, porque são brilhantes como estratégias corporativas e como exemplos de inovação, que está aí frequentando há 15, 20 dias páginas da imprensa especializada com produtos de qualidade nutricional muito, digamos assim, questionável e que é apresentado como um produto de bem-estar, inclusive, para crianças ainda em idade inicial, etc., etc., etc. Então, aí a gente acaba se dirigindo por isso, pela imagem que a empresa cria. Então, empresas que criam imagem, que vendem saúde, que trabalham pela vida, que têm produtos saudáveis, etc. Então, nós estamos, como consumidor e como sociedade, na verdade, dominados por esta comunicação, entre aspas, de empresa, pelo marketing. E quem conhece, cheio de trabalho, o trabalho da Nestlé, sobre a indústria de alimentos nos Estados Unidos, chega, às vezes, a ser estarrecedor. Não sei o quanto tem de... Se tudo é verdade, se tudo não é, eu acho que se tudo é verdade, e a gente acabaria tendo que parar de comer, porque é um pouco assustador o que pode estar acontecendo. Mas a gente precisa acreditar em coisas. A gente não pode, como consumidor e como sociedade, duvidar de tudo e questionar tudo, porque nós não temos poder. Aliás, teve um artigo muito interessante no estado de São Paulo, o Daniel Martins Barros, que escreve a cada 15 dias, se não me engano, é um psiquiatra, e a coluna dele, da semana passada, ele trata exatamente disso, da nossa necessidade de acreditar. Por quê? Porque nós não podemos nos certificar em tudo. Eu recebo uma notícia, eu posso ir lá, num desses sites que tem, de esclarecer, e que vai me dizer se é fake ou não é. Mas eu não posso acreditar em tudo. Eu vou, então, num restaurante, como ele diz, eu tenho que acreditar que a comida foi bem manuseada na cozinha, que a cozinha respeita a padrões sanitários adequados, que quando a autoridade pública competente definiu os padrões sanitários, ela definiu pensando na gente e não pensando em outros interesses. Por quê? Porque seria impossível que a gente vivesse, tomasse decisão, se a cada uma delas nós precisássemos de um certificado, de um teste. Isso é impossível. Para isso, nós temos as instituições e para isso elas são tão importantes. Então, nessa parte da certificação, rastreadibilidade, são exigências, muitas delas que vêm do mercado, mas também muitas vêm das demandas da sociedade. E nós precisamos exatamente qualificar e capacitar a cidadania para que ela seja melhor respeitada, para que os padrões definidos sejam, de fato, com um olhar para o interesse mais amplo da sociedade, seja a saúde, seja o crescimento, seja o desenvolvimento, seja o bem-estar, e não apenas os interesses menores que às vezes movem a indústria, movem o produtor rural, porque movem por necessidade. Mas é preciso a gente, então, buscar meio termo nesses dilemas de assegurar, de fato, a saúde e ao mesmo tempo assegurar a possibilidade de a gente ter o alimento saudável na mesa que seja viável para o produtor produzí-lo. Então, isso nós precisamos fortalecer as instituições que são elas que, na verdade, vão assegurar o desenvolvimento das certificações, da rastreadibilidade, e isso é que vai nos permitir ganhar espaço, tanto aqui no Brasil como no exterior, quando a gente pensa. E, nesse caso, a credibilidade é o nome do jogo. Nós precisamos ter credibilidade. E credibilidade nesse ramo é difícil. Por quê? Porque basta que um se compote mal para afetar a credibilidade de todos. Então, na agricultura nós sabemos muito bem disso. a grande maioria dos agricultores respeitam as regras. A grande maioria vacina o seu gado contra a febre afetosa. Basta um irresponsável ou, às vezes, um ou poucos criminosos não vacinarem ou desrespeitarem a regra ambiental ou a legislação trabalhista e isso vira manchete. Isso compromete o negócio. Uma fazenda com um brote de febre afetosa e compromete todo um esforço, às vezes, de anos dos agricultores pela melhoria do rebanho, pela melhoria da sanidade para conquistar preços melhores. Como basta a ação de poucos criminosos ambientais, porque é disso que se trata, para comprometer a imagem de todo um setor que vem fazendo um enorme esforço para melhorar nas suas práticas ambientais para conviver melhor com o meio ambiente, para aumentar a produtividade de uma maneira sustentável, etc, etc, etc. Então, aqui, eu acho que o desafio, já encerrando, só me repetindo, não é apenas o desafio de ter os indicadores, de ter, digamos, as métricas. é um desafio de comunicação e é um desafio também de criar instituições que, de fato, de um lado, nos empurrem para fazer o que temos que fazer e, de outro lado, proteja a sociedade como um todo. Porque, não tenho dúvida, se a gente não tiver instituições que nos levem a determinadas ações que, às vezes, podem ser custosas para a gente mesmo, nós não vamos fazer, porque nós temos esse impulso individualista de olhar primeiro para a gente. Então, as instituições como restrições, um aparato que nos impõe certas virtudes, elas são muito importantes para a gente, digamos, seguir adiante em uma trajetória de construir uma agricultura sólida, sustentável, e que, de fato, se transforme em um eixo importantíssimo do desenvolvimento sustentável do Brasil. A agricultura tem sido um eixo importante para o país. Agora, ela precisa ser mais do que isso. Ela precisa ser um eixo de transformação, um eixo de desenvolvimento e não apenas de crescimento horizontal, como foi. Ela contribuiu para nós ocuparmos o espaço. Agora, nós precisamos transformar esses territórios tendo uma visão de futuro, uma visão de bem-estar, uma visão de desenvolvimento. Mais ou menos isso, Pedro. Obrigado, professor Boinaim. Excelente apresentação. Antes de passar para o doutor Paulo, eu deixaria uma pergunta, se quiser comentá-la depois no final. é óbvio, existem instituições e nós estamos vivendo no mundo uma situação em que as instituições continuam funcionando, mas, digamos, não há um enforcement, não levam elas a funcionar no caminho correto. E isso, no Brasil, está cheio de exemplos disso. É mais ou menos a cenoura e o porrete. Tem que mostrar uma cenoura, mas também tem que mostrar que tem punição. Como a comunicação poderia... A comunicação que eu falo é a mídia. Como que ela poderia atuar reforçando esse enforcement? Você falou, um agricultor estraga a reputação de todos. Como tratar isso para que, quando um fizer errado, aponte? Não, é só aquele que fez errado. Se quiser ou quiser responder depois, Dodo. Acho que é melhor responder depois, Eu queria também de comentar sobre isso, Pedro. melhor responder depois. Por favor. Professor Paulo, é, doutor Paulo, a bola está consigo. Muito bem, boa tarde a todos. Primeiro, me permitam fazer um registro. Eu tive a oportunidade de participar o dia inteiro, ontem e hoje, desse seminário, eu que participo e eu que participo aí sobre a liderança do nosso ministro, Alisson Palmeiro, desde o primeiro dia das conversas para a fundação do Foro do Futuro, da Constituição do Foro do Futuro, com o Fernando, que era também, que foi também um outro participante, eu fico muito satisfeito, eu fico muito satisfeito que eu acho que nós estamos com esse seminário dando uma contribuição muito importante nas duas grandes vertentes que eu entendo que o Fórum efetivamente se propõe como missão, que é de ser, de propiciar um ambiente de reflexão e ser um instrumento de articulação. E aí está o nosso ministro que tem dado a sua vida para o aprimoramento do pensamento, a evolução do pensamento sobre o desenvolvimento sustentável da agricultura, acho que nós devemos nos regojoizar com essa responsabilidade nova de ter atingido já um patamar de maturidade importante. O tema proposto, eu acho interessante a riqueza das formulações iniciais de Pedro Abel e a fluidez com que o professor Buenaim se move nos temas ligados à ciência e, sobretudo, nessa parte mais, nesse tema, cuja síntese seria ciência e sociedade e o desafio de fazer essa comunicação, eu, num plano mais da experiência, eu gostaria de compartilhar com vocês algumas vivências e também, óbvio, alguma reflexão. das vivências, eu me lembro na década de 1970, quando a questão de produção era precária e de organização do abastecimento mais precário ainda, eu me lembro até a linguagem, né? O, então, presidente da antiga Cobal, né, Conab, hoje, o nosso amigo Mário Vilela, ele dizia assim, mas se todo mundo está falando de produto agrícola, quando está falando de abastecimento, vamos lembrar que o consumidor, ele não adquire, ele não come, o consumidor da cidade, ele não come, não compra produto agrícola, é uma mercadoria, é preciso de dar a cara a essa mercadoria, então, de uma maneira mais simples, mas com uma pureza enorme, era aquela comunicação de quem tinha uma renda baixa e gastava a maior parte dela para comprar o alimento, ele não tinha maiores exigências, vamos dar um salto para cá, 40 e tantos anos depois, é impressionante, e aí eu coloco a palavra chave, é complexidade, o nosso grande desafio nesse momento é entender um pouco da complexidade para fazer diálogo permanente e diálogo mutante, que esse é um outro ponto extremamente desafiante, porque as mudanças de, falando, obviamente, na conexão do produtor e o consumidor, com todos os mecanismos existentes, as instituições existentes, inclusive com uma grande instituição, mercado, é de uma complexidade estonteante. O exemplo prático, um dia depois do outro, uma fake news que entra à noite no dia seguinte, acontece ali, para quem por acaso assistiu ontem uma notícia que saiu certamente em caráter mundial, o, é da, da força, né, da comunicação e hoje, o processo de comunicação, o Ronaldo, da seleção de Portugal, ele arredou, tirou da frente dele duas garrafinhas de Coca-Cola e colocou uma de água e tomou e hoje, aliás, imediatamente, no mundo inteiro, a perda dos bilhões na Coca-Cola. Então, essa é a sensibilidade que Boi Naim falou muito bem aí, dando algum outro exemplo, que nós vivemos hoje. Então, a gente trabalha, falamos aí das questões de informações, o monitoramento, ou seja, aquilo que é mensurável, aquilo que é institucionalmente estabelecido como normatizado, digamos assim, com maior ou menor dificuldade, sempre vai se construir indicadores, parâmetros, etc. O que nós lidamos, e esse é o grande desafio, e aí as ciências sociais têm que se aprofundar, porque nós estamos falando de muita coisa subjetiva. O tema aqui, rastreabilidade, monitoramento e cidadania, então, em rastreabilidade e monitoramento, nós trabalhamos na linha objetiva, mas quando chegamos em cidadania, nós trabalhamos na linha de quê? Da humanidade, né? Recebendo aquele título para representar pessoas, para representar grupos, para representar parte da sociedade, e como é que a gente, sabendo que não tem outro caminho, a não ser fazer o diálogo permanente, e não é o diálogo apenas como dialeticamente a gente considera, mas o diálogo ao nível dos interesses, ao nível das aspirações, das expectativas, é algo muito, muito complexo. Eu disse que falaria um pouco daquilo que foi vivência minha, muitas delas, junto com o Paulo Linnelli. Por exemplo, eu, em algum tempo, aliás, eu diria a maior parte da minha vida, eu trabalhei muito na ligação, na interlocução, meio ambiente e agricultura, ou produção e meio ambiente, muito como interlocutor. Essa experiência me levou a algumas convicções, e eu repetia quando a gente falava, por exemplo, vamos colocar sustentabilidade, que é o eixo, que é uma avenida onde transita os interesses dos ambientalistas e dos produtores, vamos começar a conversar por aí. Mas, logo, logo, algo ficava mais complexo. Por quê? A própria sustentabilidade, eu costumo dizer que é um equilíbrio instável, por quê? Hoje está tudo estável, ambiental, social e econômico, para falar sustentabilidade no seu nível mais simples. Mas, dá uma tempestade, a questão ambiental e econômica e se desajustam ali, a social, obviamente, vai junto, ou seja, pode até trazer uma situação caótica, como rearrumar aquilo ali. Isso é o que acontece na sociedade, no dia a dia, tudo mudando. Nesse aspecto, eu digo o seguinte, nós temos que ter, sim, os mecanismos objetivos, mas nós temos que criar ambiente, esse é um ponto chave, para que um processo de pactuação permanente, pactuação reformada permanentemente, ocorra. Porque o que seria o mais importante nessa, numa relação ganha-ganha que nós estamos buscando, sociedade, no caso, cidadania, cidadãos e produtores ou cidadania e produção é uma das palavras bem postas aqui, credibilidade, confiança, etc. Mas eu entendo que, para ser algo que contribua para o lançamento de inovações na produção e na oferta do produto, a gente estava dizendo, por exemplo, Tucunaré na Amazônia, até chegar lá no produtor, quer dizer, possivelmente, a gente tenha que trabalhar não com o produto, mas com o bioma que ele gera empatia, então, são valores que estão, digamos, difusos, são valores de alta complexidade que tem que ser trabalhado. Eu, apenas com isso, eu quero reafirmar que, da minha reflexão, a questão realmente fundamental é que a gente não se, não tenhamos a tentação de simplificar, mas sim de tentar acompanhar e entender e, como diz muito Fernando Barro, ir decodificando essa complexidade. No caso de produtores, e aí eu gostaria de fazer aqui algo que apenas, apenas aumenta a complexidade, não estou falando de produto, falo também de produtor no seu traço cidadão. E, quando nós falamos de respeito ao consumidor, mas tenho que falar também, no caso de respeito ao produtor, é que nós temos na perspectiva de uma sustentabilidade política, na face ética da sustentabilidade, nós temos que ter presente o compromisso com a inclusão. Veja que nós estamos, quando nós falamos hoje produtores, principalmente na área da Caatinga e da Amazônia, no caso da Caatinga, foi expresso lá, no grande programa que o governo está iniciando a executar, um belo programa, o Agro Nordeste, fala-se, não, nós precisamos ver os pequenos e médios e fazer a inserção desde o mercado, mas nós não esquecemos os produtores de subsistência, quer dizer, é algo assim que é parte, não trata de discutir o Agro no Nordeste, mas trata de dizer o seguinte, que é parte do universo que está ligado ao Agro. No caso da Amazônia, quando nós falamos assim, bom, o pescador do Pirarucu, ele, na verdade, quando o Pirarucu chega com algum nível de processamento, apenas 20% ficaram com o produtor. a gente tem que ver esse lado de cidadania também por essa base aí, não é? É uma questão quase que, digamos, de dignidade, é ética, como eu disse também, portanto, muito mais que social, econômica e política. Então, esse é realmente um grande desafio. Nesse sentido, eu trago algo objetivo. não foi muito valorizado nas discussões nossas aqui, de altíssimo nível, alguma coisa que parece que existe ou parece que é banal e vai ser construída. Não. A grande maioria desses produtores, seja qualquer bioma, mas dos produtores brasileiros, a grande maioria dos pequenos, bem entendido, esses produtores ditos familiares, eles são, vivem em pequenas comunidades ou isolados e eles normalmente não têm uma organização adequada para representá-los. Então, quando o Boi Naim fala de instituição, que é muito importante, eu voltaria, a instituição de base no processo todo desse, para mim, é, claro, se puder, uma cooperativa ou uma associação, desde que ela faça ponte para a dificuldade de interlocução isolada que esses produtores têm. E não se trataria de uma organização formal apenas, ela efetivamente tem que representar. então, eu, terminando aqui, Fernanda, eu diria o seguinte, que essa questão de, digamos, a base institucional para esses produtores é fundamental, senão nós vamos ficar falando em processos, produtos, preocupados com o consumidor, que efetivamente é quem analisa o trabalho finalístico do produtor, né, lá na gôndola do supermercado e que a rastreadibilidade daria toda a resposta ou a grande resposta, mas nós temos que gerar a credibilidade, a confiança para gerar a credibilidade, para gerar a fidelidade e uma empatia que seria o grande enraizamento entre uma base de produção, uma base ecológica, que nós chamamos de bioma, né, que fundamenta esse esforço e consumidores, né, que poderiam ser grandes comunidades, encurtando o caminho entre eles, gerando esse diálogo permanente. Obrigado. Bom, muito bom, eu pediria, Pedro, a atenção de deixar eu falar um pouquinho, porque esse painel é uma preparação para o diálogo agrociência e sociedade que a gente vai fazer em setembro. Então, são dois aspectos que vocês trazem que são muito importantes. diferentes. O BANAI tem toda razão em separar, são dois niveis de casa completamente diferentes. Um é a base de dados. A gente precisa pactuar em indicadores, em informação relevante. A plataforma de informação que a ciência trabalha precisa estar pactuada. É a melhor verdade possível, com as suas dissonâncias intrínsecas, mas precisa estar em algum lugar. Nós fizemos um esforço de criar uma curadoria da informação científica, que se chama Patroforma do Conhecimento de Agricultura e Alimentos, que já está no ar, e nós temos a pretensão agora de transformar em uma fotopédia global com a participação dos cientistas. Aí tem um particular. No século XX, você podia delegar à assessoria de imprensa o papel de fazer essa comunicação. Hoje, sem os atores do processo, a confiança, a reputação está nas ciências, está nos cientistas. Não é um jornalista que vai traduzir isso para os demais. O segundo ponto é a questão da transversalidade da comunicação. Não é só o empresário que tem interesse em colocar uma determinada informação que lhe favorece. por exemplo, a demonização do glúten para 100% da bolas no brateiro deveria ocorrer para 8% de silíacos. Então, isso ocorre porque, evidentemente, algum nutricionalista tem a intenção de se aproveitar desses viés. Agora, o ministro Paulinelli nos ensinou um caminho fantástico para discutirmos isso apropriadamente em setembro que é o caminho que a Alemanha seguiu. Nós estamos tentando fazer um seminário com eles porque ele foi em 2019 conhecer a Federação do Alimento na Alemanha e voltou de lá impressionado porque lá o Estado dá as indicações de regulação quem certifica quem opera são 90 entes da iniciativa privada e tudo isso com a base constitucional que é imensa. ele falou vá lá na embaixada conhecer esse projeto eu fui o adido agrícola me deu um cartãozinho no final escrito adido para agricultura alimentação e direitos do consumidor eu falei mas como é que é isso? Ele falou olha a gente trabalhou 10 anos começou chamando o Partido Verde como é que vocês se sentiriam seguros se a gente montar um esquema transparente confiável desde a produção até a industrialização e esse debate foi quem gerou o sistema na Alemanha hoje onde a Bayer por exemplo tem um nível de reputação muito maior do que as empresas tem no Brasil por causa desse modelo de transparência confiança e reputação construído a nível político eu gostaria de ouvir vocês sobre esses dois itens por favor Pedro Pedro fala primeiro aí Pedro eu dou a preferência você é sênior e meu orientador o Fernando você sabe que eu gosto muito de polemizar com você que é muito bom polemizar com pessoas inteligentes eu assim eu às vezes penso que você valoriza muito mais do que necessário e do que caberia os cientistas você tem os cientistas em geral numa reputação que é muito elevada e eles merecem mesmo que que ter ter essa consideração mas só que isso não significa que eles estão sempre certos né então e às vezes eu tenho a sensação que você quando coloca essa ênfase no cientista que é o cientista que vai dar digamos base para a reputação credibilidade etc inclusive diminui um pouco nesse nesse raciocínio o papel da mídia de outros profissionais tem tem um equívoco porque se você pegar nesse próprio debate que nós estamos vivendo estamos vivendo hoje esse esse debate muitas das polêmicas muito dos maus serviços que nós temos presenciado tiveram origem em cientistas e eu não vou discutir inclusive a seriedade a motivação né são um cientista francês de um certo renome embora uma reputação duvidosa pelos antecedentes né um cientista talvez movido por uma busca de do seu minuto de glória que colocou a cloroquina como uma grande salvação e depois como também hoje disse a nossa colega Eugênia uma vez que você cometeu colocou isso colocou a dúvida muito difícil você retirar depois ele próprio concluiu que a cloroquina era ineficaz muitos estudos até hoje um ano e tanto depois nós continuamos nesse debate insano da cloroquina nós continuamos por que Fernando nós continuamos por que e aqui eu faço um raciocínio que vem do meu filho que é médico intensivista e por ser inclusive especializado em pulmão ventilação pulmonar ele teve muito ligado desde o início de fato na linha de frente então ele disse o seguinte pai o que acontece é que todo mundo quer uma medicação quando a gente recebe o paciente a família pressiona o médico mas não tem nada pra fazer o paciente antes de ser incubado olha pra gente agoniado não tem nada pra fazer não tem um remédio o médico fica agoniado para ter algo por fazer então isso explica o sucesso do tal tratamento precoce a despeito de todas as evidências da inefetividade por quê? porque as famílias querem um tratamento os pacientes querem um tratamento e até o próprio médico e aí a gente vê Fernando como o mundo da ciência a despeito de todas as evidências fica dividido a gente vê diariamente na televisão médicos 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 de renome aí você fala mas como é possível isto? mas e a ciência? é isso? então mostra essa contradição e mostra portanto a necessidade de que esse jogo como disse o Paulo é muito mais complexo e não se resolve na palavra do cientista até porque essa palavra ela não é única raramente os cientistas têm uma única palavra isso faz parte da riqueza da ciência da evolução etc então nós precisamos sim de muitos outros profissionais e muitas outras intervenções dos jornalistas dos acadêmicos dos profissionais em geral para ajudar a de fato nos orientar nesses debates e firmando posições que são as posições que vão depois ganhando credibilidade etc então eu acho que é um debate muito complexo e eu vou ficar aqui nesse primeiro ponto tá Fernando para dar espaço para o Paulo e para o Pedro desenvolverem não apenas sobre esse primeiro ponto que você colocou como também o segundo ponto então uma correçãozinha de rumo eu nunca falei num cientista indivíduo mas eu acho que a ciência pactuada ela é institucionalmente relevante por exemplo a terra não é plana a terra é redonda você tem toda condição de alguma maneira pactuar isso para se colocar a serviço da sociedade e realmente extremamente complexo multifatorial multissetorial você tem toda a razão Pedro fala aí doutor Paulo cedo a vez que o senhor tá fechado seu microfone doutor Paulo eu fico eu devolvo em certo sentido algo que eu propus aqui para a reflexão nós não podemos ter a tentação da simplificação a complexidade é algo absolutamente certo quando nós falamos de sociedade brasileira principalmente o país Brasil com aquilo que é por um lado enorme riqueza incomparável que é diversidade seja do lado da bio seja da diversidade humana é uma cultura eu costumo fazer uma comparação um dia isso bateu achei muito interessante quando eu aprendi que você tem rios jovens e rios maduros né um rio negro pachorrento é um rio maduro esse é o lado geológico né e você tem os solimões com aquela água barrenta que é um rio jovem que vai arrebentando vai formando pequenas ilhas os animais ali dentro quer dizer essa é mais ou menos a nossa nossa vida aqui portanto eu vejo assim a diferença por exemplo é da entre entre o pensamento no caso a avaliação que Boi Naim fez em relação ao Fernando disse aqui é é um pouco disso aí né a água barrenta às vezes nem se mistura com a água preta no caso lá fazendo analogia com os dois rios então cabe perfeitamente é em alguns momentos mas não é objeto de generalização isso que o Fernando fala porque na verdade nós precisamos né de alguma coisa que nos dê mais do que o conforto a segurança de que temos uma retaguarda para um rumo ainda que em algum momento erre porque a ciência ela não ela busca aproximar da verdade né mas nem sempre ela consegue chegar a verdade mas é um instrumento que nós temos que eu diria assim da maior consistência nesse sentido eu acho que há que se investir nessa perspectiva de que a ciência é o instrumento digamos maior que nós temos na dimensão ampla que nós precisamos eu ensino da minha participação Pedro é a nossa proposta logicamente eu não trago muita coisa de nova mas eu tenho certeza que se nós associarmos os departamentos de comunicação da USP da UFRJ da 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 UFMG do Rio Grande do Sul de Pernambuco para o debate de Lavras de Exalp de Sosa de Embrapa de SINPQ nós vamos ganhar muito por enquanto esse conhecimento não está sendo discutido pelos cientistas que lidam diretamente para o setor a gente precisa incorporar isso ao debate deixa eu fazer um comentário que eu quando coloco evidentemente não estou questionando a ciência eu estou de fato fazendo o que você sugeriu Paulo incorporando a complexidade eu estou simplesmente meu ponto é que o nosso desafio não se resume a uma verdade científica não é não é não é aí que se esgota o nosso desafio de comunicar e de dialogar com a sociedade de mostrar a nossa realidade vai além da da ciência então é porque inclusive em muitos momentos a ciência é controvertida ela gera dúvidas e claro que a terra não é plana isso está bem estabelecido mas quantas verdades científicas perduraram durante às vezes centenas de anos e décadas no período mais recente e depois são questionadas então de fato a comunicação começa apenas na ciência mas daí pra frente depois que ela sai da ciência ela tem um outro rumo ela está sujeita ao debate político ela está sujeita às instituições está sujeita às variadas interpretações então esse é que pra mim é o ponto central quando eu questiono a visão que às vezes eu acho que se transparece da ciência como quem vai dar a solução para o nosso problema que não é o desenvolvimento nosso problema de comunicação com a sociedade é de mostrar a importância que tem a nossa agricultura conseguir o apoio pra isso etc 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 eu vou eu vou pra fechar aqui é é é ficar claro do do nosso debate aqui fica claro que a a evolução das sociedades é um processo muito longo a ciência faz parte dele a ciência significa método e como o professor Boinaim falou nem sempre ela é é verdadeira ela pode indicar coisas erradas agora a construção eu perguntei do enforcement o professor o doutor Paulo Romano respondeu acho que ele usou o termo pertencimento né ou qualquer coisa assim é isso é um enforcement tremendo pra força levar as pessoas a agirem dentro das instituições então eu vejo que também não se restringe o que o Boinaim falou de comunicação não se restringe a comunicação isso é um processo político né a ciência é base é método vai gerar informações confiáveis pra se estabelecer um processo político e a comunicação obviamente é um instrumento é extremamente importante nesse processo político eu deixo como sugestão do painel é que se avance nessa discussão Fernando incluindo você falou o departamento de comunicação aí citou algumas universidades né mas eu 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 expandiria isso um pouco mais chamar cientistas políticos pra discutir essa essa construção e claramente nesse pós-pandemia isso que a gente pode comparar com pós-guerra né nós vamos ter um sentimento de união de 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 agregação pra vencer um mal maior que é a que é o vírus que é a pandemia nós vamos ter N problemas de educação de transporte etc e alimentação vai ser um desses essa talvez seja a oportunidade de no pós-pandemia tratar desse assunto e dar o lugar que há esse enforcement ou como o professor Paulo falou o sentido de pertencimento né é necessário mas isso não eu 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 não acho que vai se resolver agrônomos e né a ciência discutindo é preciso a ciência dura né a gente precisaria da ciência política também essa essa é a minha sugestão aí para o encaminhamento final agradecer o professor Boinaín o doutor Paulo excelente debate e tomara que isso vire num seminário Fernando não isso já está contratado o Evaldo vai colocar o CNPG no seminário e essa observação final já faz parte só que vocês botaram pílulas que a gente precisa digerir e amplificar dentro do debate do seminário porque tudo isso é muito correto é nosso primeiro painel tem um cientista político que usou econometria para medir o papel da agricultura no século XIX então já é uma contribuição fantástica mas nós vamos aprofundar isso antes de setembro muito obrigado a vocês todos